Olá galera, eu sou o Peu e estamos de volta no mundo do Wayward Wonders Eu demorei um pouco pra trazer, foi 3 dias acho, eu tô gravando aqui 2 dias depois Mas não interessa isso, bom, a gente parou aqui, eu falei que eu ia pegar mais comida Já peguei, tá tendo uns rojões aqui, não liga se escutarem nada não, tem que gravar Não pode esperar eles, não, os caras começam a soltar rojão na hora que eu vou gravar Mas beleza, a gente parou aqui na frente desse monumento aqui do Taj Mahal Eu esqueci de procurar por esse monumento aqui Olha, eu tava jogando aqui, pegando comida e apareceu esse Mir Jafar aqui falando You are too strong power, vai em paz com o bloco Então nós já vamos adentrar isso aqui, espero que eu não tome nenhum susto de novo O que é isso aqui, mano, mano, para de bugar Para de bugar, deixa eu subir aqui Na moral, não aguento ver as coisas bugadas ali não Pronto, já desbugou ali tudo, vamos abrir aqui a porta e ver o que tem É coisa fia, é coisa desafia, hein Eu vou pegar aqui poção de força Sim, vou pegar poção de força, mano, vou matar geral Vou matar geral Pode vir aqui, ó, mais 130% de dano de ataque Aí você vai vir aqui, vem então Galera, eu já explorei esse lugar aqui, aqui embaixo Não tinha nada demais, então eu resolvi vir aqui pro meio E aqui tem o lugar de pegar a lã Só que eu preciso matar o Mir Jafar primeiro Ali tinha um baú, daí eu peguei visão noturna nele Eu cheguei aqui, né, e olhei aqui E olha aqui, quando a gente olha pra cima, olha o que a gente acha, véi Olha que coisa bonita, mano Olha que coisa bonita, cara Nossa, eu tenho que pegar muito bloco pra chegar lá em cima Meu Deus, eu consegui algo Cheguei aqui Isso Galera, eu fui trollado Nossa, eu fui trollado Eu explorei toda aquela Wonder lá e não achei nada Aí depois eu vi um vídeo e descobri que a gente só tinha que matar uma aranha Pra liberar o bloco Que droga, cara, eu subi lá no topo pra nada Lá naquela coisa de ouro, onde a gente tava Eu tive que parar a gravação Mas lá tinha armadura de diamante E uma maçã dourada Mas nada mais Então eu já saí de lá e tô vindo aqui Tinha que matar uma aranha com o nome Mir Jafar Eu tô vindo aqui em outra Wonder Nós vamos descobrir ela aqui agora Ó tem, ó lá, que legal Uma maçã ali na árvore Morreu Aqui eu não vim ainda não Não sei por que não tá aparecendo Will fall the Wonder Aí, ó O templo de Artemis É bem escuro, dá pra saber aqui Vou precisar de bastante tocha Ah, eu achei essas duas poções aqui Em um baú lá Eu não sei por que que vai usar isso aqui, ó Contém duas maçãs douradas E terra Sei lá o que que acontece se eu tomar uma delas Galera, esse lugar que a gente vai explorar Só no próximo episódio Sei que esse episódio aqui ainda tá curto Tá com só uns 4 minutos, acho Por que não teve muita coisa E eu tenho que parar logo a gravação Não tem muito tempo pra ficar gravando não Só quero ver o que que vai ter aqui em cima Aí eu já vou terminar o vídeo E no próximo... Ah, olha ali Eu vou ver o baú ali depois E eu vou pegar tocha E aí, tocha Pra gente poder explorar isso aqui Ah, tinha um baú aqui, hein Estou certo Poção 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 ruim ainda Poção lixo Olha só as lajes Não Nossa, mas... Minha armadura é boa demais Ah, não Ah, não Olha só que... Ah, 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 ah O que que acontece... Ah Essa eu não sabia, hein Mas é isso aí, galera O Gild já vai ficando por aqui Eu já tô demorando demais aqui pra finalizar Já tá ficando... Já deve ser ficado chato faz áreas Bom, a gente vai terminar aqui do lado desses dois cavalos Mais desse aqui No próximo episódio nós vamos explorar esse lugar Eu vou pegar tocha, como eu falei E vamos explorar Porque é muito escuro isso aqui Espero que tenha alguma poção de visão noturna lá Pra eu não precisar de tanta tocha Se a gente ficar colocando Chato Ficar colocando tocha Visão noturna Bom, não tem mais nada pra falar mesmo Se você gostou Preste clique em gostei Pra mostrar que gostou E deixa um comentário dizendo o que achou também Tchau